É bonito ver no campo Pachorrentos foi labrando Eu trazo um bom abrador No nosso pocho lentejo Alegremente cantando Morrei a dobergoando Ao frente do caçador Com a espingarda na mão No nosso pocho lentejo Matam sem pena nem dor Matam sem pena nem dor Trazem lindos queis caçando Na frente do caçador No nosso pocho lentejo Morrei as aves voando Não fazes armazarmeiros Para os teus irmãos metares Pãs enxades e xerrues No nosso pocho lentejo Pãs enxades e xerrues Pãs enxades e xerrues Pãs enxades e xerrues Morrei as aves voando Ao frente do caçador A frete do caçador Com a espingarda na mão No nosso baixo aletejo Mortam sem pena nem dor Matam sem pena nem dor Trazem lindos gães caçando À frente de um caçador No nosso baixo aletejo Mortam sem pena nem dor Aplausos